o mesmo perfil, fica muito caótico. Então você acha que o Black está fazendo um jogo bacana? Olha, eu acho que às vezes pode ser um jogo um pouco prepotente. Eu cheguei a falar com ele sobre os discursos dele, de que eu achava que ele era muito pesado nos discursos, realmente parecia dono da razão. E ele explicou que no Big Brother ele sofreu muito por ser atacado e que agora ele queria se impor mais. Então tinham falas dele que me incomodavam. Teve uma fala dele que ele falou da Jaque. Falou assim, você é sem conteúdo. E isso me incomodou muito. Não é porque não é o mesmo conteúdo do seu, que quer dizer que a pessoa é sem conteúdo. Então tem atitudes que eu não concordo. Mas eu acho que ele é um cara articulador e jogador. Ele se propôs a isso. Ele falou, eu quero ser um dos maiores jogadores da que está fazendo. Está sendo, está sendo mal visto. Mas ele está sendo um jogador. Não, ele está sendo um péssimo jogador. Péssimo, mas está sendo um jogador. Eu acho que você foi aquele personagem que flutuou, sabe? Flutuava mesmo, assim, entre os ali, enfim, orbitava ao redor. Mas o público queria um pouco mais, entender mais sobre o seu jogo e te conhecer também, sabe? E conhecer, saber quem era você. Que isso também é muito interessante, né? É, mas eu conversei bastante disso com o pessoal, né? Então eu acho que talvez não foi visto mesmo, contando a minha história. Contei das histórias de natação, de míster. Não, nós vimos, eu vi isso, eu vi isso no Play Plus. Eu vi você falando, eu vi você contando tudo. Mas essa questão de flutuar, realmente, e algo que eu estava tendo muita dificuldade era separar o pessoal do jogo, sabe? De, poxa, eu tenho amizade com os crias. Demorou para eu perceber que não é porque eu tenho amizade com eles que eu não poderia votar neles, entendeu? Que uma coisa não anulava a outra, assim. Tá. Vamos lá, Daniel Nascimento, Jornal O Dia, também mandou...